A gente volta aqui para São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei que regulamenta a comercialização de cães e gatos. A medida traz regras para criadores e padrões para o bem-estar dos pets. Acompanhe todos os detalhes na reportagem agora da Nicole Fusco. O projeto tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no final de junho e a lei sancionada foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira. E essa lei, então, coloca as seguintes condições para a comercialização de animais. Cães e gatos, por exemplo, só poderão ser vendidos ou doados com uma idade mínima de 120 dias, ou seja, 3 meses de vida, desde que estejam microchipados, castrados e também totalmente vacinados. Os filhotes precisam conviver com as mães por pelo menos 6 semanas. Essa lei também proíbe a venda de cães e gatos por pessoas físicas e proíbe também a exposição desses animais em vitrines fechadas que acabem colocando esses animais em condições exploratórias ou então causando algum tipo de desconforto para eles. Em outubro do ano passado, o governador Tarcísio de Freitas tinha vetado integralmente uma lei parecida com essa, mas que também tratava da questão dos pássaros, proibia a venda de gatos, cachorros e pássaros domésticos em pet shops e plataformas de compra e venda. Essa proposta também previa a criação de um cadastro estadual para que somente criadouros que respeitassem a legislação pudessem, então, comercializar esses animais. Acontece que o texto acabou desagradando empresários e entidades voltadas para a comercialização de produtos pets e com essa pressão feita por esses empresários e por essas entidades, o governador, então, achou melhor vetar integralmente esse projeto de lei e apresentou um novo projeto para a Assembleia Legislativa que, como eu disse, foi aprovado no final de junho. Então, agora, essa lei já está valendo e traz, então, todas essas questões envolvendo a comercialização de animais no estado de São Paulo.